Meu nome é Cláudio Domingos, que é conhecido nas redes sociais como motorista e futurista. Começou meu trabalho vendo como, vendo vocês aqui na rodoviária, o passageiro na rodoviária, esperando o ônibus, às vezes vai viajar para visitar a família, às vezes o ex-querido, ou às vezes deixa a família aqui, vai atrás de melhor para a família. Descontraindo um pouquinho, tirando aquela tensão, da preocupação, através da música e através da dança. E eu, mais os meus parceiros compositores, compondo essa música. E eu e o meu parceiro lá, o Di Felipe, que é cantor, nós fizemos uma música em homenagem a vocês, passageiros e os motoristas. É uma música, o nome da música é Embarque Nessa Viagem, eu cantando, junto com o meu parceiro Di Felipe. Você canta? Sim, canto. Canto o que, rapaz? Motorista a minha roda? Gente, convido vocês, vai lá na Spotify, tá no Spotify, vai lá, digita lá, Embarque Nessa Viagem. Que música é essa que eu nunca vi? É só no Spotify lá, gente. Gente, pessoal, é só você ir na Spotify, igual eu falei, Embarque Nessa Viagem. Bom, e agradeço a atenção de vocês, gostei de gostar da música? Não dá nada, motorista a minha roda. É bom demais, o Acorde vai, 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 cada parada, uma dança, a gente vai. E para passar comigo, eu vou chamar meu parceiro Di Felipe. E para que a nossa viagem, vamos, parceiro, vamos, querendo, estamos juntos. E para passar comigo, eu vou chamar meus passageiros, eu sou motorista, torço de cinema e embarcação. Bom, eu queria ver vocês uma ótima tarde, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima viagem. Eu não sou, eu te conheci na régua, com a minha. Para dar acesso. Galera, fico com Deus, uma boa viagem, tá? Fica a Deus, a prova, se você ficou bom, aplaude. Obrigada. Obrigada.